O papo hoje está muito bom sobre escolas especiais com a Magda, com a Rafaela e com a Roberta, mas eu vou para a cozinha porque tem batata roxi, já já volto com vocês aqui. Agora a nossa chefe, a nossa chefe Renata Ribeiro disse o seguinte, que se demorasse um pouquinho mais para acabar com o queijo todinho. Querida, obrigada. Não comeu o queijo todo não? Não, ainda tem. Então vamos, está tão entertido. Estou em jejum só para a gente poder saborear, vigiar o dia inteiro para a gente poder agora comer batata. Sério? Vamos lá então. Tem um esquema da batata que você quer explicar para ela bem devagarzinho. A batata que a gente usa é a batata asterix, que é essa batata rosada. Pode ser feita a roxi, pode ser feita com a batata inglesa também, mas a asterix ela absorve menos água, então ela é mais indicada para fazer a batata roxi. Então a primeira coisa, a gente vai botar uma panela com água, a gente vai ferver, deixar uma média de 18 a 20 minutos a batata cozinhando, de forma que entre o garfo, não atravesse a batata toda, só entre, porque ela não pode estar tão cozida, mas também tem que tomar cuidado para ela não estar crua. Depois da gente cozinhar por esse tempo, a gente vai pegar uma travessa, vamos botar uma travessa com água e gelo para dar o choque térmico nessa batata que a gente cozinhou. E aí vamos deixar uma média de 2 horas, 2 horas e meia na geladeira, para ela poder resfriar por completo. Depois que ela resfriar, a gente vai, com as costas da colher, a gente vai tirar a casca, que vai sair com muito mais facilidade, porque ela já vai estar cozida, a gente vai tirar toda a casca, e aí a gente vai ralar nesse ralo grosso, a gente vai ralar até ela ficar assim, com esse aspecto, tá? Pode ser no fino também, mas aí, às vezes, pode ser que ela desmanche na hora de ralar. Tudo bem. Bom, aí chegamos nesse passo aqui, que é o passo mais fácil. Eu posso tirar então aqui a batatinha e o ralador? Aí agora a gente vai temperar a batata, tá? Essa aqui é a base para qualquer batata roxinha que você for fazer. Tá. Então você pode escolher o recheio que você quiser, pode ser, ou a gente vai fazer de queijo com presunto, pode ser de frango, pode ser de requeijão, pode ser de carne seca, enfim. Aí fica a gosto de cada um. Primeiro a gente vai colocar o bacon. Esse bacon, ele é aquele bacon em fatias, tá? É fácil para chegar a esse ponto também, é só pegar um prato, colocar papel toalha e botar no micro-ondas uma média de 5, 6 minutos, até ele desidratar todo, né? Porque ele vai perder gordura e vai perder líquido. E aí você pica, espera esfriar, pica na ponta da faca, ele vai ficar com essa textura de crispe. E dá para fazer a melhor coisa também com esse bacon, assim, crisp, né? Crispinho. A gente vai misturar. Aí tem que misturar delicadamente, que é para não desmanchar a batata, porque ela já está cozida. Depois a gente vai colocar a salsinha, também a gosto. Essa aqui que é a graça da batata. É. É. Já começa a dar um... É uma cor, uma vida, né? Uma cor. A noz moscada também a gente rala na hora. E tem gente que gosta de botar mais noz moscada, tem gente que gosta de menos, aí fica também o gosto de cada um. Olha o cheirinho. É, né? Nossa, perfume. Os contatos da nossa chefe Renata Ribeiro estão no vídeo. Assim como os contatos de todas as nossas convidadas do bate-papo de hoje, que estão lá na sala, assim, prestando uma atenção. Ó, quando acabar tem que vir rápido, porque senão ninguém come. Ah, eu colocaria um pouquinho mais. Vamos botar mais. Eu sou meio, assim... Gosto de um verdinho. Gosto, adoro. Já deu um perfuminho. É o da noz moscada, né? Nossa, tá assim. Vou botar a pimenta. E o sal. O sal, tem que tomar cuidado que você não come muito sal, né? Eu já sei. Mas o sal... Ninguém pode comer muito sal, gente. É, faz mal. A cara deles. A gente come, vai ver a cara de você. Mas a gente come com... Vamos botar pouquinho sal. E depois a gente equilibra o sal. Pra não... É, vai corrigindo, né? A medida... Pronto. Essa é a nossa base, tá? A gente fez a base da batata. Aí agora... A gente vai usar... Essa frigideira... É uma frigideira própria pra fazer a batata rostir. Mas se não tiver, não tem problema. Pode ser a maior também. Você vira no prato. Depois devolve pra frigideira pra assar dos dois lados por igual. A gente vai... Embaixo a gente vai bisuntar aqui de azeite. E vamos começar a montar. Vai fazer como se fosse um sanduíche. Daniela Azevedo. Estou aqui. Tá de dieta, tá de dieta. Será que o quarteto fantástico... Está todo aí? Todo. Ah, essas meninas lá da suíter, gente. Vocês estão ouvindo elas. Eu acho que eu tinha que ter trazido mais batata. Tá tudo nos conformes? É por aí mesmo? Ninguém vai provar como é que fica? Nós vamos provar. Até que você falou as meninas da suíter e os meninos falaram. Os meninos também. Os meninos também. Tá bom, gente. Desculpa, tá? Desculpa aí, viu? Depois que a gente forra o fundo, a gente vai fazer o recheio. Vamos botar o queijo, que eu quase acabei de comer enquanto está no programa. Estou bem. E o presunto. Segura a frigideira para mim. Seguro. Opa, olha eu aqui bobeando. Minha suchefe. Minha suchefe bobeando para caramba aqui. Se quiser botar uma erva, alguma coisa em cima, a gente pode até botar mais um pouquinho de salsinha. Dá um coloridinho, já que você gosta de coloridinho. Agora a gente vai botar a parte de cima. A gente vai fechar como se fosse um sanduíche com a batata, mais batata. Pressionando assim com os dedos, né? Com as pontas dos dedos. É, porque quando a gente virar para ela não desmanchar, né? É assim mesmo, viu gente? Tem que... Já fizeram, amigas? Batata roxi? Não. Não? Nunca fiz. Comeram sempre no restaurante, né? Sim. Agora você vai fazer em casa. Agora você vai fazer em casa. Ó, o outro lado também. Eu acho que o segredo da batata roxi é exatamente o azeite e o tempo que você deixa fritando, né? Porque é como se fosse uma fritura, só não é fritura em imersão. Deixa eu ver aqui como é que encaixa. Porque o segredo é deixar a batata agora dourar no azeite. Isso. É o tempo que a gente vai deixar de um lado e de outro. Então, o bom... Olha como é que fica bonitinha. É, não tá perguntando que tem que deixar. Já não tá no ponto, mas olha só, já começa... Pintar ela. Jesus! Nossa, que tortura, hein? Olha só. Eu já tô sofrendo aqui. Pra você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente. Você vem passando por trás aqui. Ele tá sabendo. Esse aí que ele tá sabendo. Felicidades. Deus te abençoe, te guarde. Um dia de bênção pra você. Receba o nosso presente. Tá aí no vídeo o seu versículo. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Porque temos um relacionamento com ele, certo? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, que é muito boa, perfeita e agradável, ele nos ouvirá. Primeira João, capítulo 5, versículo 14. Felicidades! Vamos então ver a batata. Como é que está aí, chefe? Tá indo? Tá indo. E colocando o azeite, colocando o azeite. Esse fogo, ele sempre me dá uma surra, porque esse cooktop, eu não tô acostumada a cozinhar nele, então... Não, não tem problema. Vai, vai firme, amiga. A gente ainda tem mais algum tempo. A gente tem, a gente tem, a gente vai ficar... Deixa eu montar aqui. Ó, vamos pro nosso... Pro nossa cartelinha. Enquanto essa... Essa dinâmica toda tá acontecendo ali, chefe, na tela. Dá pra... Hoje eu vou conseguir ler. Letícia, Letícia, Letícia. Hoje eu vou conseguir ler. Obrigada, Letícia. Então, a batata roxi de queijo com presunto, não é isso? Isso. Leva um quilo de batata asterix ralada, 150 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de presunto, 100 gramas de bacon picado, salsinha a gosto, noz moscada a gosto, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e azeite extra virgem a gosto. Muito bem. Ó, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pro intervalo e vamos voltar já já. E aí, enquanto isso, nossa batata vai... Tá aqui. Tô tomando conta, pode deixar. Nossa batata vai assando. Olha, meninas, eu queria depois que vocês trouxessem a... Assim... A pensar de vocês sobre... Muitas vezes os pais, eles negam. E a necessidade que o filho tem, a necessidade especial do seu filho. Pensando que é normal, é uma reação que é compreensível, né? Ninguém tá aqui julgando esses pais, ok? Não é o nosso intuito. Mas, às vezes, a negação e achar que não é, não aceito, não dá pra compreender dessa forma. E negar, muitas vezes, é o grande problema. Que não é só do pai. Vai ser da criança também. Porque vai... Quanto mais se estenderam e quanto mais atrasaram o que precisava ser feito com uma antecedência, pior, não é isso, Magda? Exatamente, com certeza. É bem compreensível esse luto dos pais, quando a criança nasce, porque... Idealizaram, né? É, idealizaram. É a morte do filho ideal, que a gente chama, né? É verdade. Então, eles idealizaram aquele filho e não veio aquele, veio o outro. Então, isso é bem compreensível. Existe esse tempo de luto e, às vezes, ele se estende mais do que deveria. Mas, isso é se eles... Claro que, no momento, eles não podem perceber isso, mas se... Aqueles que conseguem, conseguem que o seu filho também traga mais respostas positivas, mais cedo. A ideia aqui não é nem pensar que esses pais tenham que não viver esse luto. Mas, procurar ajuda para que isso aconteça... De uma forma mais rápida. De uma forma que não prejudique a criança, não é isso? Verdade. E que, assim, que eles possam entender que eles também vão precisar de tratamento. Ok. Eles também vão precisar de ajuda para entender tudo isso e saber lidar com aquela criança. Porque tem muitos pais que nem sabem o que é a síndrome do filho, entendeu? Nunca nem conviveu com pessoas assim. Então, aí fica bem difícil mesmo. Todos eles precisam de ajuda. É, à primeira vista é um choque, né? Sim, com certeza. Ninguém nega isso. Não, não podemos. Não dá para negar. Alexandre mesmo, a gente, desde bebê, a gente sentia uma certa diferença. Um bebê bem mais quietinho. A gente já sentia que realmente tinha algo diferente. Quando o Alexandre, com quatro anos, apresentou as primeiras crises de convulsões, a gente acabou descobrindo que ele tinha o autismo e isso realmente foi um choque. Foi um choque porque o meu marido foi o primeiro filho, né? Então, foi um choque e a gente realmente permaneceu um tempo de luta até entender, até conhecer, explicar, saber como que iria agir depois. Porque não vem com um manualzinho, nenhuma criança vem com um manual, o mais especial ainda, muito menos. Então, até a gente criar essa questão de, olha, agora é hora de a gente lutar e ir em frente, demorou um pouquinho. Mas, vale a pena. Isso. E a gente não quer aqui invalidar os seus esforços. Você, que tem um filho com necessidade especial, não é menor que ninguém. E você está fazendo o que você pode fazer. E isso aqui a gente quer considerar. E se você precisa de ajuda, não deixa para amanhã o que é importante ser feito agora, ok? Conta com a gente, não é isso? Com certeza. Estamos aqui. Pois é. A gente vai para o intervalo e volta já. Olha só agora a nossa batata rochê. Muito bem. Ah, eu vou levar para lá, chefe. Vamos levar para lá. Aquele outro lado. Olha, desse lado, olha, gruda um pouquinho, mas... Não tem problema. Normal. Aí a chefe estava preocupada, amiga, que a frigideira estava usada. Claro, tem que estar usada, chefe. Tem que estar... Tinha que estar areada. Ah, olha isso. Agora o detalhe. Pronto. Tudo de bom. Sai. Pronto. Uau, uau. Agora a gente vai aqui para um yami-yami. Olha isso. Nathalie. Dani. Estamos aqui. Olha só. Tcharam. Não dá para comer agora, né? Está muito quente. Yami-yami. Olha, assim, ó. Chefe, obrigada. Você vai para lá e eu vou comer. Calma, não. Eu tenho que ir, mas eu vou deixar estirar, gente. Obrigada, você está aqui com a gente. Obrigada a você de novo pelo convite. Você é maravilhosa. O contato da nossa chefe, você viu, né? Durante o programa. Eu quero agradecer a Magda, a Rafaela, a Roberta, pela companhia maravilhosa. E a gente espera que vocês de casa tenham se inspirado para, se precisam de ajuda, nesse sentido, filhos com necessidades especiais, você sabe que pode contar com esse apoio. Não é isso, menina? Com certeza. Então, vamos lá para ele ajudar. É isso. Beijo no coração. Obrigada pela companhia. Paz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Mais, mais paz de Deus pra mim.